A Maria Alice tem 8 anos, Doradense está se preparando, depois de uma série de conquistas, está se preparando para disputar Miss Brasil em Curitiba, agora no mês de novembro. Você vai conhecer um pouco da Maria Alice aqui no nosso portal de RMS. Maria, você já participou de uma série de concursos, né? Sim. Quais os concursos que você já ganhou? Foi no Minimis Dourados, no Minimis Popularidade MS, Miss Personalidade, Princesinha da Pana, Embaixadora da Beleza, Princesinha Grande Dourados e Miss Infantil delas Américas. Esse Miss Infantil foi lá em Viena, é isso? Sim. Quem que trabalha com você, aí é o seu tio, o cara que está dizendo, ó, vamos para cima com a sua família? É o coordenador Ângelo Moriano. Ele é o que está trabalhando com você? Sim. E aí, agora se preparando para ir para novembro, inclusive novembro você faz 9 anos? Sim. E aí, qual que é a expectativa para Curitiba, o que é que o teu coordenador está trabalhando com você? Aí, eu estou feliz e eu quero que chegue logo o dia para mim começar a concorrer, para mim já me preparar. Quem está te ajudando nessa caminhada toda, Maria? Precisa de ajuda, naturalmente, além dos pais, tem alguém te ajudando? Minha família. O patrocínio maior vem da família? Sim, também vem das lojas. Ah, você já está fazendo o book, já está desfilando para as lojas? Sim. Ah, que bom. Tem alguma loja específica que você pode dizer o nome aí, da loja que você já desfilou? Já desfilei para o K-Baby Store, para a Marshmallow Kids e tem outras que... Você está desfilando também? Sim. E também está te apoiando? Sim. Agora vamos falar de coisa séria, né? Beleza, você vai ser uma Miss, vai ganhar em Curitiba, presente de aniversário. E o estudo? O estudo? Estou indo bem. É, você está fazendo que ano? Que ano? Quarto ano. Já? Quarto ano? Nunca reprovei. Que bacana. E isso é importante, né? Se você quiser ser Miss, vai ter que responder pergunta difícil. E aí, está tudo bem? Vai viajar sem problema? Dá aula? Está tranquilo? Sim. E aí, o que os teus pais dizem com relação a essa sua carreira aí de Miss, o que você vem conquistando? Uma hora você vai perder. Você já perdeu algum concurso? Ainda não. E está preparada também para perder? Não sei. É só se acontecer realmente. Mas ganhar é muito bom, né? Os dois. O importante é competir. É competir. E agora você vai em novembro para Curitiba, é isso? Sim. Maria, você tem com a sua família, com o seu coordenador, participado de alguns projetos sociais. Como é que é isso? Sim. Projetos sociais, a gente arrecada muito alimento para as pessoas que precisa. E eu levo o nome da minha cidade para todo lugar que eu vou também. O que é ser Miss para você? Com oito anos, o que você pensa que é ser Miss? Não passar por cima de ninguém e ajudar o próximo. Então, boa sorte para você. Que você possa continuar estudando bastante, conquistando bastante, porque você vai representar bem a cidade de Dourado. Você sabe disso. Obrigada. Obrigada.